Vamos conhecer o Yu Souza desde os 14 anos de idade que ele já pratica esportes como futebol e hoje ele é atleta de elite profissional. Quais foram as suas maiores dificuldades? Primeiramente agradeço a Deus por estar aqui dando essa entrevista e segundo agradecer aqui pela oportunidade de fazer entrevista. A maior dificuldade antes quando eu comecei mesmo a ser atleta todinho, não tinha um tênis adequado, eu treinava muito com a Cristianiconga, entendeu? Muitas vezes eu colocava a bucha, pedaço de colchão para amortecedor para não dar tanta ponturrilha, entendeu? Eu não tinha tantas condições de comprar um tênis. O meu pai também tinha um benefício antes, só que depois passava um bocado de tempo, cortou, aí as dificuldades apareciam mais ainda, entendeu? Ficou muito mais. A dificuldade, aí eu tenho que fazer o que? Tinha que vender garrafinha, picolé, latinha, cobre. Toda hora que eu pegava, eu dava para o meu pai, porque ou escolhi, ou dava para o meu pai, ou comprava um tênis. Aí eu prefiro dar para o meu pai, para ele comprar para comer para dentro de casa, entendeu? E assim foi. E pedi muita força a Deus também, para continuar, porque não é fácil, entendeu? Sem você ter um apoio maior, um patrocínio que chegue você e invista mesmo. Você já pensou em desistir dos esportes? Muitas vezes já pensei em desistir sim, entendeu? Já, assim, muitas pessoas criticavam, 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 ah, tu nunca vai conseguir, tu nunca vai chegar, entendeu? Teve uma hora que eu já baixa, eu parava tudo de uma vez, tudo. Só que teve uma última corrida que eu participei lá no Recife, que foi a meia maratona de revezamento para o Ed. Depois que eu terminei ela, tudinho, eu vim embora para casa. Só que eu vim, assim, já pensando em desistir mesmo, de tudo. Pensando em desistir de tudo. Chorava, 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 chorava mesmo. Quando eu pego o homem e vim para casa, eu digo, quando eu cheguei em casa, sempre tem aqueles meus colegas aqui. Muitos, alguns apoiavam e outros não. Era aquele mais que me criticava. Falaram para mim assim, olha, eu ia, tu vai desistir. Eu disse, ah, vou desistir, vou correr mais não, tu não tem futuro não, tu não consegue não, tu não tem capacidade não. Até certo. Só que eu peguei o celular dele para enviar uma música para mim. Quando eu olhei na galeria, tinha três vídeos, só um que chamou a atenção, que era um menino que leia evangélico, que era da marinha do Brasil, pregando. Ele falava mesmo assim, filho, não desisto não, desisto um pouco. Para mim, aquilo ali foi Deus falando para mim. No ar, na verdade, na história de atleta. Só que de repente me deu uma vontade de mim, eu fiquei todo arrepiado, parei para pensar e disse assim, não, vou continuar. Pode vir barreira, pode vir dificuldade, pode vir o que vem. Continuo sempre, com fé em Deus. E seguir até Deus quer buscar o objetivo. Muito bem, a gente tem que ser forte em mais adversidades. Qual a sua maior inspiração? A minha maior inspiração? Ah lá, Deus. Primeiramente Deus, porque só Ele que me ajuda. Só Ele que me ajuda nas dificuldades, porque muitas vezes que eu estou treinando, teve uma hora que bate aqueles animes, eu peço força a Deus, Ele me ajuda e eu continuo, continuo. Então, a minha inspiração é Deus. Você já passou por algum preconceito? Poderia citá-lo? Posso. Já? Eu passei por um monte. Ó, me chamava de negro preto, para que tu está correndo, não sei o que, tu é doido. Oxe, para de correr. Isso aí, vem. E muito mais. A pandemia te atrapalhou ou te motivou? Não, a pandemia atrapalhou, não. Tenho Deus para me ajudar, me proteger, me motivou mais ainda. Eu fiquei mais pirado. Eu não acredito, não. Só creio em Deus mesmo. E eu tenho medo, não. Nos momentos difíceis, a gente tem que persistir. Tem que persistir. Qual o recado que você deixaria para os jovens que estão ali sofrendo tantas críticas, né? De pessoas que não tiveram também tanta coragem de dar o primeiro passo, como elas estão tendo? Você é uma delas, por exemplo. Isso mesmo. Primeiramente, ele tem que confiar em Deus e pedir muita força a Deus, porque não é fácil. E se você, jovem, se tem um sonho na sua vida, cara, corra atrás, velho. Enfrente tudo. Eu faço igual a minha. Deixa criticar, deixa falar, entendeu? Mesmo que aquela pessoa fique na sua mente e esteja atrapalhando, mas nunca desista, não, velho. Corra e acredite. Você tem capacidade. Deixe em primeiro lugar e também eu digo uma coisa, não se envolva com as drogas, não. Tem que ter humildade, estudar e seguir em frente. Mesmo com as dificuldades. Nunca desista, desista para os fracos. Will, muito obrigada pela sua participação nessa entrevista. Acompanhe sempre o Pau Dali Online, o melhor conteúdo da região.